Com Tua Mão Segura bem a minha Pois eu tão fraco Sou o Salvador Que mal da atriz Não dá nenhum só passo Sem o meu parê Meu Jesus, Senhor Com Tua Mão Segura bem a minha E mais e mais Corrida de Jesus Oh, traze-me Perdoe-me E despide Dente-se A minha vida e luz Com Tua Mão Segura bem a minha E pelo mundo A alegre seguirei Mesmo onde a sombra Tem mais escura Teu rosto feito Nada temerei Perdoe-me E se eu chegar Na pena Desse reino Que Tu por mim Quiseste atravessar Quando a Mão Segura bem a minha E sobre a morte Eu hei de triunfar Quando voltar Quando voltar Existe Céus rompendo Segura bem a minha Oh, Senhor E meu Jesus Aleluia Aleluia Para onde eu coze Teu reterno Continua nesse espírito E é no 187 Mais perto, meu Deus, de Ti Abra tua boca Declare ao Senhor Coisa boa Estar perto dele Viu, moço? Agora ele segura A nossa mão E agora nós estamos pertinho dele E agora nós estamos pertinho A nossa mão É a nossa mão E agora nós estamos pertinho 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 Aleluia 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 E agora nós estamos pertinho e vieres a trombeta a trombeta nos céus conseram e irei morar então me lembra de vergo de ti meu Deus vergo de ti meu Deus de ti meu Deus vergo de ti meu Deus vergo de ti meu Deus voar meu carinho de Deus a todos proclamar que chegou o grande dia do rote o rote do 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 rote E dos seus sepultos onde ressurgir Os remitos reunidos Logro clamarão o rei E por sua imensa graça Está o rei Quando enfim chegar o dia Pela graça de Jesus Eu mostrei Pelo mundo rejeitado Foi Jesus meu salvador Desprezaram e sugaram meu Senhor Mas faltou sofrer o dia Pelo mundo rejeitado Pelo mundo rejeitado Pelo mundo rejeitado Pelo mundo rejeitado Jesus Você vai escalar Pelo mundo rejeitado 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 Filho da graça de Jesus, eu não estarei Amém, sem cruzado Glória a Deus A vossa Bíblia em Efésios, capítulo 2 Versículo 1 ao verso 8 Melhor dizendo, vamos até o verso 10 Efésios, capítulo 2 Graças a Deus Os irmãos estão vendo a igreja assim, ornamentada Tivemos a EBF Das nossas crianças E logo após a leitura e oração Eles terão um trabalho a apresentar aqui Já tem toda a liberdade para fazer Amém Diz assim a palavra do Senhor Efésios, capítulo 2 Versículo 1 Até o versículo 10 Ele vos deu vida Estando vós Mortos nos vossos delitos e pecados Nos quais andastes outrora Segundo o curso deste mundo Segundo o príncipe da potestade do ar Do espírito que agora atua nos filhos da desobediência Entre os quais todos nós andamos outrora Segundo as inclinações da nossa carne Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos E éramos por natureza filhos da ira Como também os demais Mas Deus Sendo rico em misericórdia Por causa do grande amor com que nos amou E estando nós mortos em nossos delitos Nos deu a vida juntamente com Cristo Pela graça sois salvos E juntamente com Ele Nos ressuscitou E nos fez assentar Nos lugares celestiais Em Cristo Jesus Para mostrar nos séculos vindouros A suprema riqueza da sua graça Em bondade para conosco Em Cristo Jesus Porque Pela graça sois salvos Mediante a fé E isto não vem de vós É dom de Deus Não vem das obras para que ninguém se glorie Pois somos feitura dEle Criados em Cristo Jesus Para as boas obras As quais Deus de antemão preparou Para que andássemos nelas Quantos podem dizer amém? Amém Graças a Deus Trazer um relatório para a igreja Um trabalho maravilhoso Que nós conseguimos realizar Nessa semana Aí algumas vezes subimos aqui Para fazer a divulgação da nossa IBF Que aconteceria durante essa semana Dia 8 ao dia 11 E nós estamos felizes Porque o nosso propósito foi cumprido Nosso objetivo foi alcançado Porque nós fizemos diferente esse ano Como foi anunciado Nós envolvemos todas as professoras De todas as nossas congregações Para esse trabalho E então nós resolvemos começar a nossa IBF Lá na Regional Sul Realizando lá no Padroeira 1 E lá nós tivemos Na quarta-feira Com frio Com aquele tempo que estava 400 crianças E lá nós tivemos a cooperação da PEC Que esteve conosco Contando histórias Fizemos um louvor gostoso A criançada tomou um lanche E foi muito bom o trabalho lá No feriado, quinta-feira Nós levamos as nossas crianças E realizamos a nossa IBF Na Regional Central Que aconteceu lá no Viliara Também nós tivemos lá 400 crianças O tempo já estava melhor Mas para crianças Faça chuva Faça sol Tempestade Elas estão lá E foi muito bom O nosso trabalho lá também Tivemos a cooperação De todas as irmãs Os irmãos de lá Fomos muito bem recebidos Só temos a agradecer Na sexta-feira Nós fomos lá para o Portal 1 E realizamos Com a região Regional Norte Fizemos a IBF Nós tivemos a presença De umas 200 crianças Mais ou menos Então o que participou Essa semana na IBF Nas regionais Foi em média De mil crianças Convidadas Visitantes As nossas crianças Das nossas congregações Em geral E depois fizemos ontem Aqui o nosso encerramento E aqui nós A nave abaixo Lotou de criança Pedimos para os professores Que ficassem em pé Nas laterais Porque nós não tínhamos Mais lugares Não quisemos ocupar A galeria Porque por não correr risco A criançada ficava Debruçando ali Era perigoso Mas para informar Para os irmãos Eu não sei exatamente Quantos bancos Tem aqui embaixo Mas tivemos a presença De 700 crianças Com adultos Aqui E nós então Usamos Nesse ano O tema Caçadores do tesouro perdido Então os irmãos Estão vendo aqui Um grande barco Nós tivemos Uma grande bíblia Que é desse lado Mas nós tivemos Que tirar Para não atrapalhar Os nossos irmãos Aqui atrás E o nosso propósito Foi trazer Para as nossas crianças Que o nosso maior tesouro É Jesus Cristo No coração E que o caminho Para elas Encontrar Jesus É a palavra de Deus Então um dos nossos tesouros É a bíblia E nós ensinamos Esse versículo principal Que está em 2 Timóteo Capítulo 3 Versículo 16 Que diz Toda a escritura Divinamente inspirada É proveitosa Para ensinar Para redarguir Para corrigir Para instruir Em justiça E todas as crianças Aprenderam esse verso E usamos como tema principal E foi uma benção Irmãos Então eu quero agradecer Todos os irmãos Que cooperaram Pedimos a colaboração Também dos nossos diáconos Eles estiveram presente Muito obrigada Irmão Que trouxe a equipe Que nos ajudou Cuidando dessas crianças Nós tivemos a presença Não digo todas as congregações Porque algumas irmãs Trabalharam E não puderam Estar presente Quero agradecer a irmã Que nos ajudou Nos ofertando Com alimento Quero agradecer A irmã Cida Com toda a sua equipe Na cozinha Que se esforçaram E cozinharam Para todas essas crianças Fizemos o almoço Para elas Enfim Nós convidamos A tia Kátia Que é uma irmã Da Assembleia de Deus De Diadema Que ela ministra Para as crianças No Brasil inteiro E ela esteve conosco Ontem aqui Ministrando para as crianças E foi uma benção A ministração As crianças Nós não contamos O número de crianças Mas teve muitas crianças Aceitando a Jesus Cristo Ontem Nas congregações também E depois houve um apelo Para as nossas professoras E coordenadoras E auxiliares de crianças E essa frente E essa frente também Encheu de professores Se reconciliando com Deus Fazendo o propósito De fazer um trabalho melhor Com as crianças Onde elas estiverem Enfim Eu quero só agradecer Também o pastor Que também nos ajudou Cooperando conosco Todos os irmãos Que também ofertaram E nós estamos felizes Porque esse foi o nosso propósito Mesmo De trazer as irmãs As congregações Para perto Nós conseguimos E já marcamos um treinamento Para capacitação Um treinamento De curso Para professores e pais Que vai acontecer Dia 8 do 8 Aqui E então Todos que quiserem participar Estão convidados Quem quiser maior informação Depois nos procure E esse curso É para as professoras Para elas poderem Se aperfeiçoar Melhor no ensino Da palavra Para com as nossas crianças Nós temos uma preocupação Muito grande Com o ensino da palavra Para elas Porque nós estamos vivendo Hoje um momento Muito difícil Com uma série de coisas Que vem acontecendo E as nossas crianças Precisam conhecer a palavra E a palavra Precisa ser plantada No coração delas Existem muitos pais Que não acreditam Na conversão De uma criança Mas esse é o momento De elas conhecerem Jesus Porque se você espera Que ela venha conhecer Jesus Na adolescência É tarde demais Muitos se convertem Mas o percentual maior De conversão É da criança De dois Dois não diria Mas assim Vamos dizer de seis Que já tem entendimento Até dez anos de idade Ou doze Aquilo que você conseguir Encucar na cabecinha dela É o que vai ficar Para o resto da vida Então Abençoe o seu filho Assim Quando houver Essa oportunidade De ela estar ouvindo A palavra de Deus Mas eu quero agradecer Também os pais Que se empenharam E mandaram As crianças Amém E nós vamos cantar Só o tema A música Tema Da nossa EBF Sim Só quero finalizar Dizendo que nós fizemos Uma campanha Seria bem a campanha Mas nós dizemos Para as crianças Que trouxesse Esse quilo É um alimento É um alimento Não perecível Para a gente poder Abençoar irmãos Famílias Que estão carentes Precisando de alimento Então nós conseguimos Arrecadar 355 quilos Ainda está chegando Alguma coisa mais Isso nós recebemos Para poder estar Abençoando famílias E tivemos presença De visitantes 150 crianças Visitantes Que as nossas crianças Mesmo Convidaram E trouxeram Amém Muito obrigada Deus abençoe Vocês Não há Tesouro maior Que a palavra de Deus Pois ela Me diz Quem é a vida A verdade É a luz Ela me ajuda Encontrar A verdade Me esperança E me ensina Que a esperança E o Senhor É Jesus A verdade E Jesus É a paz Então nós conseguimos É a luz Que a vida É a luz 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 A fé é a soledade, a pena, a pena, mas Jesus vai Amar, tesouro maior que a palavra de Deus Palavras que dá, não pode ser destruída E quando eu me deixo a tudo quanto Deus me diz Só encontro vitórias na minha vida E quando eu me deixo a tudo quanto Deus me diz Só encontro vitórias na minha vida Com os gemidos que palavras de Deus Não podem explicar Ele leva o Pai as minhas intercessões Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações Ele ouve o gemido do meu coração Oh, Jesus, a ti confesso Não dá pra viver Sem sentir a tua presença no meu ser Sou eterno dependente Ser humano tão carente Estou de novo aqui E quero o teu poder Ainda que eu te servir Jesus, eu tenho aqui chorar Te servirei porque comigo estará Sofrer contigo é bem melhor Perdoa-me 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 Oh, Jesus, a Ti confesso Não dá pra viver Sem sentir a Tua presença O eu ser Sou eterno dependente Ser humano tão carente Estou de novo aqui E quero o Teu poder Ainda que Pra te servir Jesus, eu tenho aqui chorar Te servirei Porque comigo estará Sofrer contigo é bem melhor Do que errar Perdoa-me Porque às vezes Não consigo nem falar Como as lágrimas Te servirei Como as lágrimas Meus olhos têm que olhar Como sinal que Tu estás Neste lugar Neste lugar Neste lugar Mãe Maravilhosa graça Maravilhosa graça Maravilhosa graça Maravilhosa graça De Jesus Maravilhosa graça Maravilhosa graça De Jesus Maravilhosa graça Maravilhosa graça Neste lugar Maravilhosa graça Maravilhosa graça Confiosa graça, prospida perenal, por ela perdoado, com a mansão real. Bela branca o meu faro, moço de Deus sagrado, pela maravilhosa graça de Jesus. Bela branca o meu faro, moço de Deus sagrado, pela maravilhosa graça de Jesus. No nome de Jesus, engrandecer, ignorar e dar. Amém. 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 Encontro paz Orar a Deus Faz bem alma Falar com Deus Me satisfaz Falar com Deus Que privilégio Abrir a alma Ao Criador Sentir que os céus Estão abertos E ouvir a voz Do Salvador Diante É o nosso Deus E as obras Que Ele faz Do Salvador Não tem início Nem sem perdão Encontro paz A vida É o nosso Deus É o nosso Deus É o nosso Deus É o nosso Deus A vida É o nosso Deus É o nosso Deus Iludir a voz É o nosso Deus E as obras que ele está Seu amor Não tem fim Em seu redor Encontro o mar 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 E as obras que ele está Seu amor Não tem fim Em seu redor Encontro o mar Encontro o mar Na oração Encontro o mar Na oração Encontro o mar Orar a Deus Orar a Deus Mas venha ao pão Amar com Deus Me satisfaz Falar com Deus Me satisfaz Falar com Deus Amém 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 Tu és santo Tu és santo Poderoso Poderoso Tu és rico Tu és rico De adoração De adoração De adoração Eu te sigo Eu te sigo Eu te ouço Eu te ouço Para sempre Para sempre Te amarei Te amarei Ele é o Deus que eu vou ao reino é de eu ouro ele me encantou nos anos ele me seguiu ao reino para nós eu vou sol Ele é o homem, a dor de mim Salve de Deus, e a dor de mim Em sempre da paz, só por Ele eu me verei Tu és santo, poderoso Tu és santo, de adoração Eu te sinto, eu te sinto Eu te ouço, eu te ouço Para sempre, te amarei Tu és santo, poderoso Eu te ouço, eu te ouço 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 Eu te ouço, eu te ouço, eu te ouço Eu te ouço, eu te ouço Eu te ouço, eu te ouço, eu te ouço Eu te ouço, eu te ouço, eu te ouço Eu te ouço, eu te ouço, eu te ouço Eu te ouço, eu te ouço, eu te ouço, eu te ouço Eu te ouço, 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 eu E se perda a paz, só por ele eu viverei Louvar-te é bem mais do que eu verei Adorar-te é mais profundo que eu pensei Servir-te a tudo, tudo o que eu espero E o que eu mais quero é estar mais junto a ti E derramar perante ti os meus anseios A minha oferta nessa hora é a verdade E te mostrar os meus pequenos sonhos Ah, Senhor, como eu dependo de ti Para me curar Para me ensinar O caminho que devo seguir Podes me usar Como tu bem queres Abre o meu coração Louvar-te é bem mais do que eu mereço Adorar-te é mais profundo que eu pensei Servir-te a tudo, tudo o que eu espero E o que eu mais quero é estar mais junto a ti E derramar perante ti os meus anseios A minha oferta nessa hora é A minha oferta nessa hora é Essa música ao paz E te mostrar os meus maiores sonhos Ah, Senhor, como eu dependo de ti E te mostrar os meus anseios Para me ensinar O caminho que devo seguir Podes me usar Como tu bem queres Abra o meu coração Abra o meu coração Abra o meu coração Abra o meu coração Para me curar Para me ensinar Para me ensinar O caminho que devo seguir O caminho que devo seguir Podes me usar Como tu bem queres Abra o meu coração 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 Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Meus amados irmãos, nós já vamos ouvir a palavra do Senhor. Nós queremos neste momento também expressar a nossa gratidão a Deus e também ao nosso pastor José Amaro, pastor Luiz, auxilia nesta igreja, para o campo foi o pastor Joel Moisés e pastor Josanias, daqui da igreja, representando o coral, pastor Elias, Regina e alguns líderes também que estiveram conosco, alguns jovens que estiveram lá também, que foi representar muito bem a marcha da irmã Terezinha. A Terezinha estiver representando as irmãs lá também. E realmente é o momento onde nós somos muito, muito, muito abençoados por Deus em poder exercer a função de evangelistas anônimos, de missionários anônimos, em poder levar a palavra do Senhor. Pastor Rubinho, Deus te abençoe, que foi um dos líderes deste campo, desta área, em realização da marcha, o prefeito deixou a responsabilidade na mão dele para que tudo corresse bem. Eu estava falando com ele, um dia disse para ele, Rubinho, vamos orar a Deus para que tudo ocorra bem. E deu tudo certo, graças a Deus. Louva a Deus porque foi nossa igreja, foi nossa igreja que teve a visão da marcha com evangelismo de impacto. A ideia veio da nossa igreja. Parabéns, pastor. A ideia de nós conquistarmos as Bíblias, as Bíblias para nós entregarmos. E foram entregues mais de 10 mil Bíblias para a cidade. Histórico. O que mais valeu. Posso testemunhar o que eu falei na terça-feira aqui. No sábado que antecedeu a marcha, no sábado passado, sem ser ontem, foi o evangelismo. Recebemos jovens de várias igrejas, inclusive das nossas congregações. Jardim Lofredo veio em massa para cá. Uma igreja pequenininha, mas eles vieram em massa para cá para trabalhar conosco. A Terezinha esteve aqui apresentando as irmãs também, irmã Santina. E nós fomos aos faróis da cidade, principalmente aqui do centro, bem localizado aqui. Nesse farol aqui de cima, da autonomista com a primitiva, perto da Igreja da Graça, aqui em cima, ficou um grupo de jovens ali. Alguns jovens abriam a faixa, falando sobre o evento, e outros iam até os carros e entregavam a Bíblia de presente, mas aquela Bíblia bonita para lá. E veio uma jovem caminhando na rua também. E uma jovem percebeu que ela estava vindo e foi ao encontro dela. E levou a Bíblia até ela, falou, você aceita um presente de Deus para você. Ela tomou um susto e logo recebeu a Bíblia. Falou, olha, eu preciso de uma palavra urgente. Nós temos foto dela aqui, não preciso nem divulgar sobre isso, nem mostrar também. E ela mesma pegou a Bíblia e abriu. E logo caiu no textuário da Bíblia, né? Para nós. João 3 e 16. O que que diz lá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que não pereça, não pereça, mas tenha. Ela abraçou a Bíblia e começou a chorar. Ela disse para os jovens que estavam envolvidos ali, eu estava indo me suicidar agora mesmo. Quanto que vale o momento deste, irmãos? Uma simples atitude. Simplesmente a jovem chegou, você aceita receber um presente de Deus para você. Ontem, durante a chuva, a gente percebe que poderia, e é um trabalho principalmente para os jovens da nossa igreja. Nós tínhamos alguns jovens só lá. Incrível que pareça, nós tínhamos mais irmãos de idade do que jovens. E, principalmente, eu louvi a Deus, porque tem um cadeirante, pastor Nathaniel, da nossa igreja, da congregação. Ele foi no ano passado e amou, ele falou, não perdo nada, estava lá, o cadeirante. Alguém levando ele lá, mas ele feliz da vida, participando da marcha também, cantando com os irmãos. E percebi que, no próprio farol, o ônibus vinha e percebi uma ação que, quando os jovens mais ousados deram o sinal para o motorista, ele abriu a porta do ônibus, os jovens entraram e entregaram o Bíblia para todo mundo. Uma cena que, entregando a Bíblia para o motorista, ele falou, o melhor presente que recebi neste ano. A irmã recebeu a Bíblia, que eu falo de irmã porque ela pegou a Bíblia e apitou no peito forte e agradeceu a Deus, beijou a Bíblia. Agradeceu porque, para ela, para ela, tem muito valor aquele presente. Quanto custou uma Bíblia dessa? Irmãos que se envolveram no projeto, doaram. A Bíblia custou R$ 4,90. O que é R$ 4,90? Você vai ao shopping com R$ 4,90, Arthur? Você vai? Você vai aonde mais? Ao McDonald's com R$ 4,90? Lá, lá. Mas vale muito uma ação como essa. Deus abençoe. O que deu a entender, pastor Zé Amaro? E que, quando nós chegamos lá, e a gente percebe o respeito que tem a nossa igreja, pastor Elias, quando chega num ambiente desse. O respeito, quando chega o pastor Zé Amaro, que esteve na marcha também. Lá, conosco. Andando conosco. E, quando chega lá, o que dá a entender, pastor Rubens? É que, se nós envolvermos, de fato, daqui uns dias, a marcha, ela vai parecer muito mais com a nossa igreja. Porque é para ser da nossa igreja, pastor Natal. Nós recuamos às outras igrejas, que, às vezes, não têm um compromisso muito sério com a palavra, e tem. Aí colocam e apresentam qualquer coisa. Mas nós temos que tomar o lugar e levar a palavra de Deus para eles. No ano que vem, o sonho é nós termos uma palavra evangelística no final da cruzada. E você verá milhares de gente lá, de pessoas, quem sabe, rendendo-nos aos pés do Senhor Jesus. Não é isso, Paulo? Isso é lindo demais. Espírito Jorge, vem cá, filho. Você mesmo, pernambucano. Eles são no projeto também. A sua esposa, a irmã Marli, também nos ajuda no trabalho. Principalmente social, ele é ginecologista também, junto com a Manitá. Nos trabalhos que nós estamos fazendo nas cruzadas, ele vai nos trazer uma palavra de Deus para cá. Acho que os irmãos nunca ouviram ele trazer uma palavra, e hoje ele vai ser bênção de Deus para nossas vidas aqui. Amém? Quando ele chega aqui, mais um mês passou, mês seis passou, e nós conseguimos cumprir mais uma vez os pagamentos para todos os missionários. Nessa terça-feira entregamos ao pastor José Amaro os missionários de fora, e já na quarta-feira também mandamos já a alimentação para as nossas crianças lá na África, com o pastor Eliel, com o pastor José Amaro. Graças a Deus. Graças a Deus o Senhor vai dando o que realmente precisamos. Graças a Deus por tudo isso. Obrigado, irmãos, por estar sempre investido na obra missionária. Nós queríamos ter muito tempo para falarmos e mostrar para os irmãos. Tem até um vídeo de todos os missionários aqui agradecendo a igreja, porque eles estão lá, animados porque essa igreja está por trás, mandando sempre o pão que eles precisam, a gestão de ânimo que eles precisam. E eles estão lá, anunciando a Jesus. O pastor Eliel também fica feliz quando recebe a ajuda dessa igreja. E os irmãos aqui que são fiel, mensalmente nos ajudam. Por isso, com esse ano já do pastor José Amaro, que tem uma filia moreninha lá na África também. É verdade. Deus abençoe. Obrigado, igreja do Senhor. Amanhã nós vamos cumprir, nós vamos cumprir já mais uma parte do caminhão não está completo não, mas Deus proverá todas as coisas. Já vamos pagando 90% do caminhão. Graças a Deus por isso. Vem cá, meu irmão. O Espírito Jorge é pernambucano, está conosco já há alguns anos. E ele vai nos trazer a palavra do Senhor nessa noite. Saúdo, amada igreja, com a paz do Senhor. Agradeço a Deus por essa oportunidade que ele me concede juntamente com essa igreja, louvando e exaltando ao nome do Senhor. Participei desde 2006 a 2010 aqui nessa igreja, cultuando aqui ao Senhor, congregando com os irmãos. Eu vim para São Paulo em 2006 e depois mudamos para Cotia, passamos três anos lá em Cotia e Deus nos deu a oportunidade de voltarmos para cá, para a minha casa, primeira congregação que eu visitei em São Paulo quando me mudei para cá. Foi aqui, a sede. Estou um pouco nervoso. congregação grande e você termina sentindo um pouco, né? O nervosismo é normal, mas peço a oração da igreja para que Deus Ele me abençoe e me dê a sua unção, a sua graça, a sua palavra para nós nesta noite. Participamos da marcha para Jesus, aquela bênção, realmente, como o pastor falou, e fomos tocados por Deus. Eu senti a presença de Deus naquele lugar, eu senti a glória de Deus naquele lugar. Estávamos evangelizando, entregando Bíblias para as pessoas e muitos até pedindo, assim, tem alguma Bíblia para mim? E nós entregando a Bíblia para eles. Como é bom servir a Deus, como é bom estar na presença do Senhor. Eu agradeço a Deus porque desde a minha infância eu estive na casa do Senhor aprendendo no Seu Santo Templo. E eu agradeço porque Deus até aqui tem me sustentado. E eu tenho certeza também que Deus tem sustentado a juventude e a igreja e todos os irmãos que estão aqui nesta noite. Gostaria de meditar com os irmãos Hebreus, capítulo de número 10 e o versículo de número 37. Em seguida, Mateus, capítulo 24, versículos 37 a 39. Hebreus, capítulo 10, versículo 37, diz o seguinte, porque ainda um pouco coxinho de tempo e o que há de vir virá e não tardará. Quantos dizem amém? Amém. Glória a Deus. Mateus, capítulo 24, versículos 37 a 39. Diz o seguinte, e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do filho do homem, porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do filho do homem. Glória ao nome do Senhor. Temos neste texto, na verdade, é uma parte de um poderoso e glorioso sermão que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele proferiu quando Ele estava aqui no mundo. E esta exortação do nosso Senhor Jesus, ela está falando acerca da necessidade de nós cristãos sermos e estarmos vigilantes, de estarmos atentos a todos os sinais, tudo aquilo que evidenciaria a iminência da volta ou da sua manifestação gloriosa para o seu povo. Nós temos de estar atento a todos os sinais que nós vemos e que está acontecendo. O Senhor Jesus, com muita propriedade, Ele utiliza-se de um fato bastante familiar para nós, o povo de Deus. E Ele fala, e Ele cita acerca de Noé. Quando Deus, Ele falou com Noé e disse para Noé, 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 faça uma arca, porque eu quero que você faça uma arca. E naquele momento, naqueles dias, não chovia sobre a terra, naqueles dias era uma sequidão terrível, mas Deus, Ele falou com Noé e Ele pediu para que Noé fizesse. Porém, eu não vou me ater totalmente ao fato da arca em que Noé fez, mas eu quero falar nesta noite para os irmãos e para a igreja do Senhor sobre alguns sinais que aconteceram nos dias anteriores ao dilúvio. E a Bíblia, ela fala que naquele momento existiam duas linhagens, existiam duas raças, duas linhagens distintas, a linhagem de Caim e a linhagem de Sete. A linhagem de Caim, uma linhagem pecaminosa porque Caim matou Abel e a partir do momento que ele matou Abel, Deus, ele condenou a Caim, ele foi condenado e enquanto que Deus suscitou um outro filho para Adão chamado Sete e este filho de Adão ele é de uma linhagem diferente, Sete representa uma linhagem piedosa, uma linhagem penitente que procura agir, andar e comportar-se em relação a Deus através da fé enquanto que a linhagem de Caim é uma linhagem que desenvolve a linhagem a linha pecaminosa que desenvolve o racionalismo que não se pratica a fé mas que se preocupa com as obras enquanto que Caim ele se preocupava com as obras Sete a linhagem de Sete ela se preocupava com a fé ela se preocupava em levantar altares ao Senhor ela se preocupava em prestar cultos ao Senhor e adorar ao Senhor ela se preocupava em reverenciar a Deus ao nosso Deus Todo-Poderoso que vive e esta família esta descendência ela vivia uma vida de obediência e de justiça e nós podemos ver nesses últimos dias em pleno século 21 que isto também está acontecendo existem os justos e existem os injustos existem os que creem em Deus e existem aqueles que não creem em Deus existe o ímpio mas também existe aquele que é fiel a Deus existe aquele que tem Deus em sua vida que tem Deus no seu coração mas existe aquele que tem o inimigo das nossas almas no seu coração e eu quero falar nesta noite que a Bíblia fala que não existe uma terceira via a Bíblia fala que não existe um terceiro caminho a Bíblia diz que o caminho é Jesus Cristo somente por Jesus nós poderemos chegar a Deus somente por Jesus você terá a vida eterna somente por Jesus você chegará nos céus somente por Jesus você alcançará o direito de adentrar as portas dos umbrais celestiais em segundo lugar antes do dilúvio os homens eles glorificavam o outro homem Gínesis capítulo 4 e o versículo 17 diz o seguinte e conheceu Caim a sua mulher e ela concebeu e teve a Enoque e ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade pelo nome do seu filho Enoque o primeiro homem que construiu uma cidade foi o homem da linhagem de Caim foi o homem pecaminoso Deus ele construiu o jardim para que o homem vivesse e vivesse eternamente enquanto que o filho de Caim ou o filho de Adão Caim que era da sua linhagem pecaminosa porque ele havia matado ao seu irmão ele construiu ele construiu e fundou uma cidade com o nome do seu filho e nós vemos que este primeiro homem ele quis que esta cidade se chamasse pelo nome do seu filho porque ele queria a fama para o seu filho era importante para ele mostrar que o filho dele o Enoque não o Enoque que andou com Deus este Enoque a Bíblia fala que é outro Enoque não é o Enoque que andou com Deus e ele queria esta fama ele queria que a cidade fosse conhecida pelo nome do seu filho porque era muito bom para ele porque ele queria ter fama ele queria mostrar para todo mundo que ele tinha uma cidade com o nome do seu filho o seu filho era um filho famoso e vamos trazer para os dias de hoje muitas pessoas estão buscando desenfreadamente uma vida de sucesso de fama quando se fala em que a pessoa vai aparecer na TV ou que a pessoa vai se tornar conhecida faz-se fila nas portas de televisão de rádio porque muitas pessoas querem fama quando se fala eu quero jogar bola eu quero ser um jogador famoso e aí tem uma fila de inscrição para jogadores você pode ficar famoso enche aquela casa faz-se uma fila enorme e muitas pessoas vão porque elas querem fama muitas vezes isso também acontece no meio do povo de Deus também muitas pessoas querendo fama querendo muitas vezes ocupar certas posições e muitas vezes eles começam até a criar a sua linhagem e dizer não se eu sou pastor eu quero que meu filho também ele continue seja o pastor e no dia que eu morrer ele venha assumir o meu lugar existe também isso também nas igrejas infelizmente mas nós nós como cristãos servos do senhor temos que estar atentos e olhar para cima e olhar para Jesus porque a vinda do senhor está bem próxima os sinais estão mostrando para nós que Jesus Cristo ele há de vir com poder e grande glória para arrebatar um povo separado um povo escolhido um povo chamado um povo que segue a Jesus com amor com prazer e com alegria a fama ela é passageira a fama ela vem e vai embora rapidamente porém o poder de Deus na sua vida e na minha vida permanece eternamente a palavra de Deus não muda a palavra de Deus ela é fiel e verdadeira ela permanece para todos sempre Deus é imutável o seu poder não muda ele é o maior e se você que está aqui nesta noite pensa que a sua vida ela é uma vida de riquezas ela é uma vida de prazeres e você acha que Deus ele não está olhando para você Deus ele está te olhando e ele está te falando arrepende-te porque se você se arrepender quando Jesus Cristo voltar você será conduzido juntamente com esta igreja até o reino dos céus hoje hoje muitas vezes nós vivemos um evangelho em que as pessoas esqueceram de que você como filho de Deus você pode orar pelo seu filho e aquele seu filho ele poderá ser curado Deus irá curar o seu filho e hoje muitas vezes quando o filho de um irmão de uma irmã fica doente aí ela começa a olhar e dizer ah se eu tivesse o telefone do pastor fulano de tal ele ia orar pelo meu filho e meu filho seria curado porque ele é poderoso porque ele tem poder mas eu quero dizer para você nesta noite o poder de Deus se manifesta também na tua vida o poder de Deus ele se manifesta de uma forma tão gloriosa na tua vida desde que você abra o seu coração e deixe Deus agir na tua vida as pessoas muitas das pessoas hoje estão procurando um manto para tocar estão procurando virtude em outras pessoas ah se eu ligasse para a irmã fulano de tal a irmã fulano de tal tem uma palavra e tem uma oração muito poderosa e eu posso ser curado meu filho pode ser curado mas eu quero dizer para você que Jesus de Nazaré ele opera maravilhas e é somente neste manto que nós devemos tocar pela fé vivemos muitas vezes um evangelho em que achamos que a nossa vida na igreja é meramente um passeio é meramente conversar com os irmãos ver os irmãos não nesta noite o Espírito Santo está falando para você está dizendo que a sua vida na casa de Deus ela é uma vida que tem que ser próspera é uma vida que tem que trazer frutos e este fruto ele é um fruto digno de arrependimento ele é um fruto em que vai tocar a vida de muita gente aí fora o poder de Deus se manifesta na minha e na tua vida e o Espírito Santo ele realiza o milagre na minha e na tua vida antes do dilúvio houve uma grande procura pelos confortos e prazeres do mundo Gênesis capítulo 4 versículo 20 fala e Ada teve a Jabal este foi o pai dos que habitam em tendas e tem gados aí você pergunta para mim mas o que isso tem a ver com o conforto e prazer do mundo ora Jabal ele era filho de Lameque e ele foi o primeiro homem a ocupar-se da pecuária e a adotar uma vida nômade habitando em tendas e ele é o primeiro também a introduzir na sua dieta o uso de carne e o uso de leite de alguma forma ele estava a desafiar a Deus e porque Deus ele tinha falado para Adão e Eva que eles iriam viver do suor do seu rosto e eles iriam comer do que eles plantassem e lavrassem a terra porém Jabal ele arrumou uma forma de não trabalhar lavrando a terra e ele agora poderia se deliciar com seus prazeres matando um boi e comendo a sua carne em um churrasco ele poderia praticar naquele momento aqueles prazeres que ele achava que era muito melhor do que trabalhar na terra do que sofrer porque ele tinha realmente que passar por isso mas ele procurou fazer isso e o que é que nós traçando um paralelo dos nossos dias atuais vimos é a prática de um hedonismo desenfreado o hedonismo é a busca desenfreada do prazer e muitas vezes nós não queremos ter trabalho nos nossos cultos nós não queremos mais um culto que nos doutrine nós não queremos mais um culto que punha algumas rédeas em nossa vida nós não queremos mais um culto racional nós queremos um culto em que alguém fala e você começa a se animar e a se alegrar você começa a ser tocado mas de uma forma diferente somente o seu exterior somente alegria passageira e muitas vezes quando termina o culto alguém chega para você e pergunta como foi o culto aí você diz ah o culto foi uma benção aí as pessoas chegam para você e falam mas como foi a mensagem o que o pastor leu o que o pregador falou e aí você fala ah eu não sei mas eu sei que o culto foi uma benção mas você não sabe nem o que ele leu não sei não não lembro mais de nada somente vivendo apenas no emocionalismo como se a palavra de Deus ela fosse algum tipo de droga que trouxesse um êxtase naquele momento e depois não tivesse nenhum efeito na sua vida eu quero dizer para você nesta noite que a palavra de Deus ela transforma a palavra de Deus ela toca a palavra de Deus ela multa ela restaura ela faz aquilo que o homem não pode fazer o Espírito Santo de Deus ele quer tocar a tua vida nesta noite e ele quer mostrar para você que a sua vida não deve ser uma vida de emoção espiritual mas sim uma vida que viva plenamente o poder da palavra de Deus aleluia louvado seja o nome do Senhor Romanos capítulo 12 fala que nós temos que fazer um culto racional ao nosso Deus fala também que nós temos que prestar cultos ao Senhor e este culto tem que ser da razão eu tenho que escutar e depois durante toda semana o Espírito Santo vai estar tocando na tua vida e você vai sentir aquela palavra renovando a tua vida incensantemente muitas vezes a emoção é muito boa mas é passageira não é isso que Deus quer para a tua vida não é isso que Deus quer para a minha vida Deus quer tocar de uma forma diferente em nossas vidas Deus Deus quer que nós saiamos do culto impactados pelo poder do Espírito Santo tocados pela palavra de Deus cheio da graça de Deus sentindo Deus bem pertinho de nós é isso que Deus quer em nossas vidas antes do dilúvio houve uma ênfase do sexo e da sensualidade Gênesis capítulo 4 versículo 19 diz Lameque tomou para si duas esposas o nome de uma era Ada e a outra se chamava Zilá este é o homem que a Bíblia fala que foi polígamo o primeiro homem que a Bíblia fala que foi polígamo uma mulher só não resolvia o problema dele ele queria mais e ele tomou para si duas mulheres e Ada na Bíblia significa beleza adorno enquanto que Zilá significa sombra vocês podem observar que naqueles dias anteriores ao dilúvio as pessoas procuravam se divertir e esqueceram-se de Deus as pessoas não queriam saber do poder de Deus as pessoas esqueceram-se de que Deus era maior e que Ele é maior as pessoas esqueceram-se de que Deus é o absoluto é o Senhor que guia as nossas vidas e por causa e por causa disso Deus Ele chamou a Noé e disse olha Noé faz uma arca porque vou eu destruir a cidade vou eu destruir todo o povo o povo não está me obedecendo o povo se esqueceu de Deus e nos dias de hoje também vemos isto acontecer muito culto a sensualidade muitas vezes um comercial de apenas um copo de água ou algum tipo de água tem que trazer uma mulher seminua para apresentar aquele comercial porque hoje tem se tornado prática comum trazer a mulher para o centro e trazer a mulher para mostrar a sensualidade da mulher existem até pessoas no mundo no meio cristão e que falam que é evangélico que já até fez foi capa de algumas revistas mundanas e quando se pergunta para ela ah mas você foi você foi você foi você foi capa dessa revista ah fui sim ah mas você não é evangélica ah mas ali eu estava apenas desenvolvendo um papel só ali era apenas um papel não não era a minha pessoa é como se fosse um teatro apenas eu estava desenvolvendo meu papel ali não era a minha pessoa de evangélica será que Deus está alegre com isso será que Deus está feliz com isso nos dias anteriores ao dilúvio houve promiscuidade espiritual Gênesis capítulo 6 versículo 2 viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram viram os filhos de Deus que as filhas dos homens os filhos de Deus nos remetem nos remetem a luz a pureza a pessoa que está na presença de Deus fazendo a vontade do pai enquanto que os filhos dos homens nos remetem ao ímpio ao impuro aquele que não quer saber de Deus aquele que está em caminho errante e a Bíblia está nos mostrando nesta noite que hoje também a situação está bem parecida assim como nos dias de Noé nós vemos também isto acontecendo muitas pessoas perdendo a identidade muitas pessoas estão perdendo a identidade de Cristo em sua vida muitas pessoas estão se esquecendo do Senhor do Criador e estão se misturando com pessoas que não conhecem a Deus que não tem Deus em sua vida que não tem o poder de Deus na sua vida porém o apóstolo Pedro na primeira epístola de Pedro capítulo 2 versículo 9 diz porém vós sois geração eleita sacerdócio real nação santa povo de propriedade exclusiva de Deus cujo propósito é proclamar para as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz você é propriedade de Deus você é propriedade exclusiva de Deus e Deus ele está dizendo que aquela geração ou esta geração que não está servindo a ele ele vai destruí-la ele não quer saber desta geração que não serve a Deus que é ímpia que vive na corrupção que vive neste mundo jogado na lama e Deus ele está dizendo que ele vai destruir mas aí ele começa a olhar para você e começa a ver que você é o servo do Senhor é uma serva do Senhor e ele diz não eu não vou destruir primeiro eu vou tirar a minha igreja da terra depois eu farei sim a destruição e aí será com fogo e enxofre a vontade de Deus é que todos se salvem a vontade de Deus é que os homens sejam salvos porém Deus ele nos deu o livre arbítrio e este livre arbítrio é para que nós tomarmos para nós tomarmos uma decisão e essa decisão que nós tomamos assim como você como eu nós tomamos essa decisão de ser propriedade exclusiva de Deus de termos a identidade de Cristo em nossas vidas assim como Deus achou graça em Noé no capítulo 6 de Gênesis versículos 1 a 7 Deus ele diz que irá destruir a nação ao povo porém no versículo 8 do capítulo 6 Deus a Bíblia diz que Deus achou graça em Noé Deus ele achou graça em Noé e Noé ele foi salvo assim como a sua família da destruição Deus também está olhando para você Deus também está falando com você nesta noite e está dizendo você faz parte da geração eleita e eu te digo nesta noite lá nação eleita olha aí e veja os sinais do que está acontecendo a volta do filho do homem está próxima Jesus Cristo virá e ele irá buscar a sua igreja santa remida restaurada pelo poder do sangue de Jesus Cristo e se você não se sente nesta noite assim eu quero dizer para você que Deus ele há de fazer algo especial na tua vida ele há de fazer uma restauração na tua vida e você será a pessoa que Deus irá usar para trazer muitas pessoas aqui para a casa de Deus que Deus portanto continue abençoando a cada um de nós agradeço a oportunidade em nome de Jesus e peço aos irmãos que continuem a orar por mim e pela minha família bendito é o nome do Senhor aqueles que deram ouvido a voz de Deus no templo de Noé foram salvos como é bom ouvir a voz do Senhor amém somente aqueles que não ouviram a voz de Deus até ouviram não deram crédito amantes de si mesmo nesta noite a palavra do Senhor vem para a tua vida desde a leitura da palavra desde os hinos cantados da árvore cristã mas vem a graça que está em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo lemos a leitura oficial pois pela graça sois salvos por meio da fé e isto não vem de vós é dom de Deus queremos neste momento te convidar para orarmos juntos neste momento você que quer entregar sua vida ao Senhor Jesus Cristo recebê-lo Ele como Senhor e Salvador da tua vida ouviu a voz de Deus nesta noite sentiu a presença dEle aonde você está venha fazer parte desta família ser instruído a chegar até o céu porque a nossa morada não é aqui é no céu esta igreja ensina que o conforto não é aqui o conforto é chegando lá aí sim viveremos para sempre feliz com o Senhor onde está a primeira pessoa que pode se render aos pés do Senhor nesta noite deixa um sinal com tua mão aonde você está você que não é evangélico ainda não confessou ao Senhor levante a tua mão onde você está aqui na nossa direita tem alguém veja irmão se tem alguém do teu lado na galeria tem ali uma jovem por favor algum irmão acompanhe essa irmã acompanhe ela chegar até aqui a primeira pessoa já está chegando enquanto ela chega você pode também acompanhá-la onde está a segunda pessoa que pode entregar sua vida ao Senhor vamos ficar de pé irmãos para nós orarmos por ela recebemos aqui também fazendo parte da nossa família graças a Deus por isso a segunda pessoa onde está que quer também entregar sua vida ao Senhor Jesus nós queremos orar por ti orar contigo neste momento é o maior presente que você pode receber na tua vida meu irmão minha amiga meu amigo que está cooperando conosco nesta noite este povo aqui é um povo feliz um povo alegre que consegue suportar todas essas diversidades que estão acontecendo nesses dias você está vendo o que está acontecendo mas aqueles que estão ouvindo a voz de Deus estão separados é uma geração eleita porque o Senhor escolheu é a nação sã eu tenho certeza que está chegando um grande avivamento nesta terra onde a igreja está com certeza levando essa preciosa mensagem para mais além está aqui a primeira pessoa a segunda pessoa venha venha nós vamos orar com ela aqui agora o tempo não nos espera já estamos chegando nos minutos finais do nosso culto mas nós queremos encerrar orando por ti nesta noite há alguém que quer somar com essa jovem há alguém graças a Deus a igreja quer receber a Marina Alva também como membro da nossa família aqui amém estenda suas mãos para cá em nome do Senhor Jesus vocês já olhem por ela mais uma vez aqui graças a Deus Senhor Deus nosso Pai aqui está uma vida Senhor Deus uma alma acelenta rendendo ao poder da tua palavra Senhor Deus neste momento a igreja aqui reunida Senhor Deus sabendo que a Bíblia diz que há uma festa no céu e aqui Senhor Deus não é diferente abra tua boca irmão orem porque há alegria lá no céu há festa aqui também tem que ter festa ó Senhor Deus a Marina Alva aceita a ti como o único suficiente Salvador esteja e seja na vida dela é o nosso pedido Senhor escreve o nome dela no livro da vida apaga todos os pecados Senhor Deus é o nosso pedido em nome do teu filho amado Jesus Cristo amém meus amores sou a Marina Alva nossa irmã conduz ela aqui os irmãos entregam lembrança para ela aqui as notações tomam assento só um minuto só um minuto convidamos nossos irmãos que venham aqui por favor meus irmãos hoje meus irmãos bem sabem é o nosso culto missionário e nós somos uma igreja missionária nós queremos convidá-los irmãos para nós semearmos mais uma semente nesse campo tão fértil a terra mais próxima que tem é missões nossa igreja é muito abençoada muito abençoada porque investe nessa obra presbítero Jimen está aí vem cá filho se dispõe aqui à disposição também os irmãos que quiserem ofertar com cartão também fica em paz ele vai até o irmão Matheus também puder ajudar lá com a maquininha também fica em paz na mesa de apoio também somente aqueles que tem prazer em ofertar para a obra missionária esta igreja cada vez mais ela vai mais longe nós estamos cumprindo exatamente a ordem do Senhor sobre a expansão do reino aqui nessa terra nós queremos te convidar neste momento para você semear pode já se levantar com muita calma com muita paciência aquilo que Deus colocou em teu coração já durante o mês inteiro tem irmãos que se programam o mês inteiro não é somente hoje não o mês inteiro já esperando o culto missionário para ofertar e ministrar a oferta pastor Henrique pode vencer com os pastores se puder orar com os irmãos ali embaixo também fica em paz porque nós vamos neste momento receber a oferta da igreja a oferta dos irmãos que não se cansam não se cansam de investir neste campo missionário Paulo tem um cuíno aí Paulo em nome do Senhor Jesus enquanto isso nós vamos cantando com alegria com alegria adorando o nome do Senhor Jesus Cristo os irmãos que quiserem ofertar com cartão nós estamos com os irmãos à disposição está aqui o irmão Gim o irmão Davi de ajudar tem um lá pegue uma pra cá também mais uma maquininha e fique à disposição também na galeria os diáconos estão subindo com as salvas aí para os irmãos sentirem confortável também para contribuir para a obra missionária do Senhor graças a Deus por isso estamos bem os missionários estavam um pouco temerosos no mês passado eles sabem do que está acontecendo com o nosso país na verdade o real ele ficou muito desvalorizado até o peso colombiano hoje é maior do que o real boliviano também não é a nossa moeda não está tão valorizada lá fora mas eu pedi para eles orarem também para Deus continuar mandando a semente mandando a semente porque não vai faltar pão na mesa deles não vai faltar graças a Deus os irmãos que estão sentindo de fazer isso fácil graças a Deus por isso Deus abençoe os irmãos da galeria que estão contribuindo também Deus abençoe os nossos jovens também Deus abençoe por ser parceiro dessa hora tão linda eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprirei em mim todos os sonhos que mesmo sonhou pra mim eu quero viver glória a Deus 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 os irmãos que querem com o cartão acender o sinal que os irmãos vão até lá Deus abençoe os irmãos se você está sentindo de boa verdade levante-se e faça a tua oferta esse é um ato especial na tua vida um momento profético na tua vida faça com alegria ministro sempre sempre a sua oferta para uma religião eu quero viver em santidade e adoração aleluia Deus abençoe irmão Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe graças a Deus Deus abençoe minha irmã mais alguém que deseja ofertar mais alguém para nós encerrarmos a ministração da oferta que Deus abençoe toda a igreja do Senhor Jesus aqui com isso aqui irmãos nós vamos muito mais longe tenha certeza disso obrigado uma palavra só para a igreja obrigado aos irmãos que sempre passam ali e compram um pastel por exemplo não é comprar é trocar uma oferta missionária por um pastel por uma coxinha eu posso falar aqui o valor no mês passado porque tudo lá é 100% para obra missionária o pastor Zamara deu quase 3 mil reais para ajuda só que ela vendia ali aquela troca que os irmãos fazem isso leva o pastel abençoado aquela coxinha os irmãos estão lá fora também já para ajudar a somar colocar pão no pagamento dele quase 3 mil deu ali fora nesse mês passado o pastor Marcelo benção